Os últimos dias foram marcados por dois episódios de intolerância. Um pedido de morte do ex-presidente Lula e ataques à filósofa norte-americana Judith Butler. A escalada do fascismo no país é o tema do comentário de hoje de José Lopes Feijó. Uma conhecida revista semanal publicou neste final de semana que passou uma matéria cuja manchete é Lula tem que morrer. O autor dessa matéria é o jornalista e escritor Mário Vítor Rodrigues. E ele publicou essa matéria inconformado com o fato de que o ex-presidente Lula continua sendo o político mais querido da população brasileira e líder de todas as pesquisas de intenção de voto para 2018. E aí então ele abertamente prega o ódio e o assassinato desta importante liderança política reconhecida nacional e internacionalmente. O inconformismo deste jornalista e escritor infelizmente não é uma exceção. A mídia brasileira tem sido o veículo propagador de ondas, verdadeiras ondas de ódio, de preconceito, que nós estamos assistindo prosperar no Brasil. Uma filósofa americana acabou de ser perseguida no aeroporto, Judith Butler, por uma desmiolada de direita que a atacava por não concordar com o pensamento dessa filósofa. Isso é inaceitável. Assim como é inaceitável que um conhecido jornalista externe através de um vídeo o seu preconceito contra os negros. Nós não podemos aceitar calados que o fascismo continue prosperando da maneira como vem acontecendo no Brasil. Se alguma coisa tem que morrer no Brasil, é o ódio, é o preconceito, são essas ideias fascistas que não fazem bem a sociedade e que assassinam a civilização.